Olá, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser falado sobre o maior órgão do ser humano. Mas antes de tudo, aproveita e já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Então, bora para o vídeo! O maior órgão do ser humano é a pele. Ela é o revestimento externo do corpo e tem várias funções essenciais. A pele é composta por diferentes camadas, incluindo a epiderme, a derme e a hipoderme, e abriga uma variedade de células e estruturas especializadas. A pele é um órgão complexo e multifuncional, que desempenha várias funções essenciais para o funcionamento do corpo humano. As funções que a pele desempenha Proteção A pele atua como uma barreira protetora contra lesões físicas, agentes infecciosos, radiação ultravioleta do sol e substâncias químicas. A camada externa da pele, chamada epiderme, é composta principalmente por células mortas queratinizadas, que formam uma barreira resistente. Regulação da temperatura A pele regula a temperatura corporal através da produção de suor e da dilatação ou da contração dos vasos sanguíneos, na derme. Quando o corpo está quente, os poros da pele liberam suor, que evapora e ajuda a resfriar o corpo. Por outro lado, quando o corpo está frio, os vasos sanguíneos na pele se contraem, para minimizar a perda de calor. Sensação tátil A pele é rica em terminações nervosas sensoriais, que detectam estímulos táteis, como toque, pressão, dor e temperatura. Essas informações sensoriais são transmitidas ao cérebro, permitindo-nos sentir e responder ao ambiente ao nosso ao redor. Síntese da vitamina D A exposição à luz solar desencadeia a produção de vitamina D na pele, um nutriente essencial para a saúde dos ossos e do sistema imunológico. Imunidade A pele desempenha um papel importante no sistema imunológico, fornecendo uma primeira linha de defesa contra micro-organismos invasores. As células imunes na pele, como os macrófagos e os linfócitos, ajudam a combater infecções e a proteger o corpo contra doenças. Vocês sabiam disso? Então eu vou estar deixando aqui em cima do vídeo alguns cards para vocês irem lá e conferir outros vídeos que também trazem alguns fatos bem interessantes para vocês saberem um pouco mais. Então eu me despeço de vocês e até os próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.